Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e faça com que você, que ainda não abriu os olhos para a verdade, que você venha abrir, você seja tocado por esse Deus, o Deus verdadeiro. Não o Deus pregado pelo sistema religioso, não o Deus que é invocado no sistema religioso. Um Deus avarento, um Deus que só precisa de dinheiro. E é sobre esse Deus, esse Deus que eles têm pregado no sistema religioso que nós somos contra, e somos contra também os falsos profetas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que também dê o seu like e também ative as suas notificações. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo aqui no canal, você seja avisado pelo YouTube, tá bom? E dê aquele like, tá bom pessoal? Quero agradecer aos mais de 36 mil inscritos aqui do canal e nós vamos sim continuar denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Hoje eu quero ler mais um relato. E se você ainda não enviou o seu relato, me envie o seu relato. Tá bom? Envie o seu relato aqui através do rederock2013.com Bom, eu quero ler o relato de um pastor lá do Pará, né? Lá do Pará. Ele me enviou esse relato. Ele enviou para mim, mas ele escreveu Alfredo Paulo. Mas tudo bem, né? Ele enviou, com certeza enviou também para o Alfredo. E eu vou estar lendo esse relato, que é de um pastor lá do Pará. Vamos lá que o relato é longo e eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Tá bom, gente? Já vai comentando, já vai dando o seu like aí embaixo aqui no vídeo, tá bom? Ele diz assim, Olá, Alfredo Paulo. Que Deus abençoe o Senhor e a todos que acompanham o seu canal. Não irei me identificar. Estou atualmente no Pará. E não é de hoje que venho me indignando e me revoltando com algumas atitudes da direção, da instituição aqui no Pará. Não só aqui no Pará, mas como no Brasil. Não só eu, mas também alguns companheiros de labor. E alguns já estão se preparando para sair. Porque sabem que não podem confiar no bispo estadual que está aqui. que veio a mando do BM e agora está sendo usado pelo RC. Que com toda certeza sabe o que vem acontecendo com os pastores casados e principalmente os solteiros. Mas não faz nada. Porque, para quem não sabe, eles de fora do estado enxergam o Pará como uma Sodoma e Gomorra. Onde só tem pecado, erros, lugar de castigo. Mandar os pastores que erraram para pagar suas dívidas, entre aspas. Aqui, enfim, o que vem revoltando ultimamente é a situação para com os não puxa-sacos, entre aspas. Alguns pastores estão no interior jogados, esquecidos e nem sequer reconhecidos pelo que vem fazendo. É revoltante saber que alguns solteiros puxa-saco do Marlon têm sido privilegiados com boas igrejas. Enquanto alguns ralam para se sustentar. Porque se forem reclamar, é capaz de cortar o pouco que ainda tem. Infelizmente, é assim na obra. Se você não tem amizade, você não será lembrado. Se não puxar o saco de pastor ridículo, chato, ruim, você será esquecido. Assim como já vem acontecido aqui. Para você crescer ou pegar algo bom, você tem que andar com os grandes. Puxar o saco deles, como faziam alguns solteiros, amiguinhos do Marlon. Gostaria também de relatar como o bispo do Estado vem tratando os pastores. Principalmente solteiros. Toda reunião vem e coloca uma pressão do diabo. Dizendo que vão sair da obra. Se não crescer, não vai ter namoro liberado. Muito menos casamento. Não tem um solteiro aqui no Estado que goste dele. Na verdade, ninguém gosta. Os que ficam perto aturam e puxam o saco dele ou são aqueles que ele puxou de dentro do Estado. Quem ia na reunião de quarta-feira na catedral, via o vexame que ele fazia o Ângelo passar. Porque em toda reunião tem que ter aquele teatrinho ridículo dele. Sempre até a voz afinar. Para imitar mulher falando. Só Jesus. Aqui, todos os solteiros autorizados a terem celular, tem a sua privacidade invadida. Pelo pastor ou pelo bispo. Porque a hora que o bispo quiser, ele pede o celular para olhar tudo do solteiro. As conversas. Até as conversas de quem namora. E é proibido apagar as mensagens do WhatsApp. Uma tremenda falta de respeito com os solteiros. Invadindo a privacidade. E dependendo a conversa do solteiro, o namoro ou noivado dele pode ser encerrado. Incrível como o bispo não confia nos seus pastores solteiros. Toda entrevista tem de deixar o celular lá fora. Ou é pego para o bispo bisbilhotar. Tudo ou mandar para o DTI, para o pastor Fernando, olhar tudo no e-mail. Messenger, WhatsApp e tudo. Tudo é vasculhado. Principalmente das meninas que namoram ou são candidatas. Então você, noiva, obreira que pretende fazer a obra, cuidado com aquilo que você fala. Isso que eu estou falando aqui é um relato de um pastor atual. Isso só vem a confirmar tudo o que nós falamos ou estávamos falando há um tempo atrás. Tudo. Tudo o que nós estávamos falando. Que nós já viemos falando e denunciando. Deixa eu colocar um pouquinho a câmera para cá, pessoal. Para ver se eu consigo tirar do sol aqui. Isso. Acho que agora já deu. Isso só vem confirmando aquilo que nós vínhamos falando há muitos e muitos anos. As nossas denúncias. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Porque ele não pega o celular de um casado na catedral? Por que ele não olha o WhatsApp deles? Por que ele não pega o celular de outros casados? É só dos solteiros? Porque ele sabe que pode complicar para o lado dele. Uma coisa tão chata que não foi à toa que quando o Eduardo foi para uma reunião com o Sérgio, perguntou a ele o que tinha feito no Pará para conseguir deixar o estado ou a catedral no vermelho. Tipo, uma proeza que poucos conseguiram. Outra prova que o galho quebra para o lado mais fraco, sabe a história do Terno? Pois é, aqui havia um segundo de estado envolvido. O pastor Fernando foi tirado de segundo e por pouco não sai da obra. Foi mandado para o interior do estado, para a cidade de Cametá. Uma das hipocrisias do Eduardo é quando ele fala na reunião que está proibido dar dinheiro ou fazer jantar na igreja para outro pastor visitante. Era proibido isso. Nem dar gasolina era para dar. Mas ele achava bom quando visitava as igrejas lá em São Paulo. Cansou de pegar o da gasolina. Pegar uma ajudinha extra depois da reunião. Isso ele sabe que é verdade. Com certeza. Aqui o estadual não confia e não acredita nos solteiros. Agora imagina sobre os casados. Antes todos os pastores iam com suas esposas para a catedral. Para participar da oração do RC e do Eduardo. Chamava para passar o espírito. Ele não falava muitas coisas abertamente porque sabia que alguém poderia estar gravando. E sempre no final da mensagem passava ele e falava. Se alguém gravou, manda para mim depois. Porque na reunião dos pastores de quinta todos nós somos revistados juntamente com as esposas. E tirados os celulares, relógios e tudo o que for magnético. Todos que tem que ser, tem que ser escaneados para a reunião. Surpresa. A reunião secreta. Outra coisa. É proibido os pastores terem o contato ou contato com ex-pastores. É estritamente proibido. Não pode nem trocar mensagem nem nada. Aí a gente se questiona. Não são almas também para que desprezarem esse ponto de prejudicar um pastor só por ter o contato de um que já foi pastor. E esse amor pelas almas. Ninguém tem culpa se você, bispo, estava sendo chantageado por um ex-pastor solteiro aqui do estado. E quando é tirar um pastor da obra, e os humilhas, falando que nunca serão nada, joga a alma da pessoa no inferno. Com tantas palavras de morte, derrota. Ué, não é para salvar as almas que fomos chamados? O BM mesmo diz que todos somos almas. E para que jogar a alma de alguém no inferno? Falando assim, independente de ter errado ou não, é pior, e o pior é ser exposto depois que sai. Porém, se for um pastor amigo do bispo, fica por baixo do pano. Por que ele não fala assim com o cunhado dele, que onde passa, funda a igreja, e o que mais sabe fazer é roubar. E é só verificar no sistema onde o cunhado passou, onde houve grande desfalque. E o Eduardo fez, fez nada. Não tirou da obra, mas colocou no castigo, no presídio, um lugar tão bom para ganhar almas. Não era para ser visto como castigo de pastores. Isso para você ver que o foco é no dinheiro, e não na salvação e libertação do povo. Eu penso o seguinte, O Espírito Santo é mais importante que tudo. Eu fico pensando no quanto teria gente nascida de Deus na igreja, se priorizassem o jejum de Daniel, como priorizam a cegueira anta. Outra coisa, os pastores que moram na catedral, gostam de tomar uma birita escondida. Os seguranças não são bobos, não. Antes, encontravam garrafas de bebidas alcoólicas no lixo dos pastores. Quem será que bebe? É o diabo, será também? Eu não duvido que o estadual beba também. O cara totalmente desequilibrado. Só fala com as pessoas gritando. Este é mais um relato de mais um pastor. Não é um ex, é um pastor que está aí dentro. Tire as suas próprias conclusões. Tá bom? Se você também tiver o seu relato, me envie. Me envie. Envie o seu relato. Que eu estarei lendo aqui com um enorme prazer. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative. E se você ainda não é um membro do canal e deseja ser, seja um membro do nosso canal. Envie o seu relato para o RedRock2013, arroba gmail.com Um forte abraço. E até o próximo vídeo.